Que sorvete é esse? É tão fácil assim, qualquer um pode fazer? Bom dia! Sim, é super fácil, super prático e saudável, né? Todo mundo veio aí comendo bastante na pandemia, então agora é pra curtir e amenizar o calorão. Sorvete prático, saudável, gostoso e barato, do jeito que todo mundo gosta. Oh, isso é bom, né? Barato, saudável, gostoso, a criançada, a família toda gosta. Nossa, e como é que faz? Você trouxe aí, tô vendo que tem algumas, você trouxe o material pra fazer pra gente, ao vivo agora, é isso? Isso, é super simples, o segredo é ter banana congelada. Então, você vai congelar, já descascar a banana, deixar picadinha, congelar duas bananas. Essa é a base do nosso sorvete, tá? Então, pra qualquer receita, a minha base será a banana congelada. Vamos fazer? Vamos lá, Carol, contigo. Aí a gente vai precisar de um multiprocessador ou liquidificador. O multiprocessador, ele fica mais com aquela aparência de sorvete. Coloca a banana. Isso, coloquei duas bananas congeladas. Agora eu vou colocar morango, eu tô colocando uns 10 morangos congelados. Hum, deve ficar bom, hein? O melhor é que não precisa de açúcar, não precisa de mais nada, não precisa de leite. Só as frutas congeladas e bater. Só isso? Só isso. O Marcel passa bem lá na casa dele, né, Marcelo? Que eu sou esposa. Não posso reclamar, não. Faz várias receitinhas gostosas. Ela gosta de estar de olho, já aprendendo essa também, com certeza. Já sei que no final de semana vai ter sorvete em casa. Vai ter sorvetinho saudável. Olha que legal, não coloca leite, não coloca açúcar. É super saudável. É a fruta mesmo, a fruta congelada ali, bate ela. E agora, ô Carol? Aí, ó, já vou tirar pra gente servir. Olha só. Não tô acreditando que é fácil. Já tá pronto? Não, gente. Já tá pronto. Mentira. Congelei, então, a banana e o morango e bateu no liquidificador ou no processador e é só servir, Carol? Só servir. Mais nada. E fica bonito, hein? E deu uma vontade, hein, Marcelo? E aí, a gente pode usar manga, podemos usar qualquer outra fruta, porque a base que vai ficar com a textura de sorvete é a banana. Aí, agora, nós vamos fazer um de chocolate. Olha, não preciso nem higienizar, porque a nossa base é a banana, então eu uso no processador. Vou colocar as duas bananas congeladas. Mas sempre fazer com banana, então, Carol? Por exemplo, se ao invés do morango eu quiser usar o kiwi, eu posso bater o kiwi com a banana? Isso, posso bater o kiwi com a banana. E pra quem não gosta do gosto da banana, uma dica é usar a biomassa de banana verde, que é a banana verde, né? Cozinha a banana verde na panela de pressão por 20 minutinhos e depois bate no liquidificador. Aí fica um purê de banana. Só que como a banana está verde, ela tem o amido resistente, não virou frutose ainda, que é o açúcar. Então, pode ser indicado até pra um diabético. E ela não tem gosto nem cheiro de banana. Então, ela não vai dar o gostinho de banana na sua receita. Pro de chocolate, eu tô usando duas bananas. Tô usando duas colheres de sopa cheia de chocolate 70% em gotas. Facinho de achar também, né? É só procurar que essa é fácil. E aí, pra dar mais aquela cor de chocolate, e a gente não precisar de usar tanto chocolate ou açúcar, eu vou colocar o cacau em pó, pra deixar meu chocolate bem marronzinho. Meu sorvete com cor de chocolate mesmo. Duas colheres de sopa cheia de cacau em pó. Vai ficar bom isso. Que delícia. Depois eu quero provar. Depois sobe. O pessoal tem que trazer aqui pra gente depois. Tem que trazer aqui. Gente, que delícia. O segredo é usar banana bem madura mesmo, pra ficar docinho. E pode ser feito com qualquer banana. Vou bater. Muito simples, né? A gente entende, assim, é bom trazer pra você, telespectador, isso aqui. Pra você ter noção de que alimentar saudável é muito fácil, não é caro. Com fruta, você faz um sorvetinho pra refrescar desse calor aí. Não precisa, às vezes, comer nada tão pesado, né? É, aqueles sorvetes industrializados, com muito açúcar. Claro, é gostoso, é refrescante. Mas pro dia a dia, nada melhor do que um alimento saudável. A fruta, banana, morango, colocou ali também o cacau, o chocolate 70% e pronto. Já tá servindo aí. E tem consistência. Diz que eu ia falar, consistência é de sorvete mesmo, né Carol? De sorvete. Gente, que delícia. Ninguém fala que não é, né? Não, ninguém fala. Que legal. E uma delícia. E deixa pra gente, Carol, pra encerrar, a orientação da importância, né? De evitar o açúcar, de mesmo nesse calorão, às vezes a gente, pra refrescar, acaba optando por coisas industrializadas, mas dá pra fazer coisa assim legal, né? E saudável. Sim. Agora, como nós estamos num dia muito quente, é muito importante que a gente aumenta a hidratação, aumenta o consumo de água, de sucos da fruta, evitar o consumo de água, de açúcar, né? Porque o ideal é a gente sempre trabalhar o nosso paladar pra consumir menos açúcar e menos sal, né? E agora, nesse calor, a gente tem que tomar muito cuidado com retenção hídrica, então se hidratar bastante e trabalhar o nosso paladar pra consumir bastante fruta, sem adição de açúcar. Ótimo. Muito obrigado, Carol, pela participação. Guarda um pouquinho desse sorvete pra gente aí. Tchau. 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 Obrigado.